Vem a abertura pro Comson, o momento pra dentro da área é fechado, essa bola vai ficar com o Bodoglin, o Embangou uma batida do Matricio, que isso, que isso, que isso, não faz isso, 10 minutos de tempo de jogo, a sobra do Embangou muda dentro da, quase dentro da grande área, meu deus, Ai, que canalha, ai,